Um brinquedo pode ser mais do que só diversão, ele pode ensinar e pensando nisso a focamaluca.com que oferece uma ampla linha de produtos com atendimento feito por pedagogas. Na focamaluca.com você encontra livros, jogos, material didático em EVA, brinquedos em madeira, CDs e DVDs, além de luminárias infantis, fantoches, papéis de parede e ainda, brinquedos para consultórios e escolas. Aqui você pode deixar sua lista de presentes para chás de bebês, entre outros eventos. A focamaluca também está com uma promoção de cestas pedagógicas para esta Páscoa. Imperdível! E tudo em três vezes nos cartões. Veja mais em nosso site www.focamaluca.com www.focamaluca.com Brinquedos educativos na Paissandu 2061, atrás do Colégio Fagundes dos Reis. Fone 3045 7850